Filha Sim mãe Sabe que a gente sempre conversou que você queria ter um irmão E a mãe sempre falou que não ia dar Por N motivos Sim Então como é seu aniversário Eu pensei numa coisa bem bacana Eu pensei em te dar uma coisa que você vai ter que cuidar Mas tu tem que cuidar mesmo Se tu não for cuidar nem dou Eu cuido Promete que jura Então eu comprei isso aqui Isso aqui É um bichinho bem bacana Que ele pode vir com gêmeos ou trigêmeos Só que assim Você tem que cuidar Se você não cuidar eu nem eu levo embora de volta Prometo Tem que dar banho Cuidar, educar, dar carinho Levar pra escola Levar pra escola? Claro que tem que levar pra escola filha Como é que você vai ensinar as coisas pra eles? Tu não sabe tudo Verdade né Mas tu vai precisar de material escolar Também vão precisar de material escolar Então você Como você já tem bastante coisa Você separa um kit pra eles Tá bom Então posso abrir? Pode Mas promete né? Prometo Então tá bom Abre logo que eu quero ver também Posso abrir? Pode Posso abrir? Pode Posso abrir? Pode Qualquer um Qualquer um Então ó Você tem que cuidar Tá vendo? Tem que cuidar Alimentar E tem uma certidão de nascimento Ele nasceu no mesmo dia que eu Olha tá vendo a gente comemora um aniversário só Maravilhoso Muito bom Então vamos ver quais são os Pera O que é isso? É ele Ele vem aqui Que legal Você nunca tinha tido um desse né? Não Vou deixar ele aqui Então ó Essa é a primeira surpresa Vamos ver qual é a segunda Uma escovinha Uma escovinha Pra escovar o cabelo dele assim ó Ai que bonitinha Separa aqui A terceira surpresa é Uma coleirinha Que nem uma coleirinha Que bacana Olha acho que ele abre hein É Dá pra colocar fotinho É fotinho? Tem um bagulho que era pra colocar um coraçãozinho aqui dentro Ah é? Então eu achei que era pra colocar fotinho Então eu não sei A gente vai descobrindo né? Vamos lá Quatro Quatro Pensei que não tinha nada Conte Fotinho Foi o que eu disse Fotinho É pra colocar aqui dentro do coraçãozinho Seria um cachorrinho Tem aqui de cachorrinho E de gatinho Que legal Entendi ó Falei que era pra colocar foto Verdade Aí aqui ó Tem foto do gatinho com dois ou três bebês Rosa e roxo Tem o cachorro com dois ou três bebês No modo rosa e roxo Então vamos lá Vou deixar aqui Ótimo Vamos lá Vamos pra quinta coisa Eu amo madeirinha de banana Hum Que felicinha Vamos lá Sexta Roupinhas Vem duas roupinhas Será que isso quer dizer que vieram duas Gêmeos? Tã 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 Vamos ver Última Tertidão de nascimento Ah depois tem que preencher Nasceram no dia Destaque é velho Ah eles já nasceram Eles não nasceram no dia do seu aniversário Vamos ver? Vamos Tã 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 2009 Em março 5 de março Caramba Que legal Aí tem que pôr os nomes Olha só gente Que bacana A data E os nomes Que a gente ainda vai escolher Exato Então bora dar banho? Bora Mãe aí eu já peguei aqui ó Água morninha Que toca Que gostosa Posso eu tomar banho aqui? Não Shampoo e condicionador As coisinhas deles E eu coloquei aqui dentro de um potinho Uma toalha Pra poder secar eles Tá bom? Beleza Então vamos lá Vai logo Tcharam 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 Hum Tem que fazer bastante carinho Tem que fazer bastante carinho Vai 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 Fazendo carinho Vai 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 Ai Que fofura Luna É um gatinho São Três Gatinhos Agora a gente vai continuar lavando eles Né? Uhum Olha Você vai lavar o grandão e o laço Tadinho Tá bom Cadê a coisinha? Filha, pega pra mim Vou colocar os bebezinhos aqui já Um bebezinho É uma menininha, né? É Então são três menininhas Agora acaba de lavar a mamãe deles Filha, olha as gêmeas já estão sequinhas Olha que lindeza Meu Deus É tão fofinha Olha só que fofinha Ai, ai Tão carinhosa Olha como elas são carinhosas Hum Mamãe tá bem cansada, né? Olha o cabelo dela Tadinha também Ela acabou de ter dois filhotes, né? Então já vamos tirar ela do banho Já vamos secar Acho que ela já relaxou bem, né? Criada pra ela ter certeza Que ela está Bem calma, ela flutua Claro que ela flutua Ela tá boiando Ela tá descansando Depois de ter dois filhotes Precisa descansar um pouquinho, né? É Então vamos, vai Pronto Agora vamos secar ela direitinho também Filha, agora que a gente já deu banho Já secou Você tá penteando ela aí Tão fofa Ela ficou fofa demais, né? Tão fofinha Agora Você já decidiu Qual vai ser o nome? Sim O nome dela vai ser Pérola Porque os olhos delas parecem pérolas Ai que lindo Gostei E o nome das bebês? Pra continuar Esse bagulho de pedras preciosas Porque elas são preciosas Exato O nome dessa aqui vai ser Esmeralda E o nome dessa aqui vai ser Ametista Hum Gostei Então é a Pérola A Esmeralda E a Ametista Gostei Aqui você já colocou as fotos? Já Deixa eu ver qual você colocou Ai que lindo, filha Eu vou dar aqui o suquinho de banana pra ela Antes disso Antes de você acabar de dar o suquinho pra ela Você já separou o material escolar delas? Sim, já separei Ah, então não Deixa eu colocar aqui o colar dela Enquanto você me mostra aí Qual é o material Olha Tem que ser material bom, hein Olha, eu coloquei aqui nessa caixinha Que é bem do tamanho delas Gostei É Aí aqui eu coloquei quatro canetinhas coloridas Olha Elas poderem desenhar bem colorido É porque são pequenas, né? É Aí eu coloquei dois lápis E o lápis pra mamãe também Ah, porque ela também tem que aprender, né? É Aqui eu coloquei caderninhos Eu coloquei quatro caderninhos Caso elas precisem Ah, que fofo Gostei, filha E o que mais? A gente pode separar o caderninho de cada uma, né? Peguei aqui um apontador Pra elas poderem apontar os lápis Bom Marca textos pra elas poderem desenhar bem colorido Bem bonito Você vai ensinar elas a fazer lettering? Vou E aqui três borrachinhas Ah, bom Já ia perguntar Você não tinha borracha, né? Porque tem caneta, tem lápis, tem marcatexto, tem apontador E não tem borracha? É, né? Não dá Ah, não, adorei Ficou ótimo Então eu vou separar aqui o caderninho delas, tá bom? Tá, tu já vai começar a ensinar lettering pra elas? Já Então tá bom É esse caderninho que vai ser da Esmeralda Porque a Esmeralda, eu adoro a beijo Porque a Esmeralda, né? Tá bom, então Já que você tá escrevendo, então, o nome delas no caderninho Presta uma caneta aí a sua caixinha Pra escrever o nome delas aqui na certidão Sim Vou pegar a roxinha, tá? Tá Pra escrever aqui Pérola Ametista, né? Aham Esmeralda Esmeralda Pronto Pronto, ó Como ficou bem bonitinho E aí, filha? Gostou da surpresa? Adorei, mãe Obrigada Mas, ó Tem que cuidar direitinho delas, tá? Eu vou cuidar muito direitinho delas Eu adorei, mãe Muito obrigada Mãe Ainda bem que a gente achou uma família muito bacana É É muito bacana mesmo Você sabe Que eu tô até aprendendo a fazer esse tal de lettering agora Eu também Olha o meu desenho Eu tô aprendendo a desenhar Olha o meu desenho Nossa Ficou muito bonito mesmo Eu depois Eu vou Quando a gente for pra aula amanhã Eu quero aprender a fazer muito mais lettering Que eu gostei muito desse negócio Que aí eu quero ver se eu consigo ganhar uma brush pay Mesmo da minha dona Eu também Olha aqui Eu vou escrever Pra vocês verem como escreve bonitinho Eu errei Pensa aí, gente Eu errei Olha como eu escrevi bonitinho Nossa Ficou muito bonito mesmo Que demais Eu adorei Vocês gostaram, gente? Eu adorei minhas letras Ficou muito bonita Eu tô com fome Eu também Vamos comer? Vamos Eu quero comer Quero comer Quero comer Que vídeo comigo Tá Eu tô muito Agora tem que dar um pouco pra mamãe também Não, mãe Tá bom? Tá bom Ainda bem que eu tenho filhas tão generosas Tchau, pessoal Tchau, pessoal Então foi isso Foi isso Se inscreve no canal Deixa o like E comenta E você chegou a começar a adotar Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Eu também Meus beijinhos e Tchau, tchau Vamos desenhar, tchau Vamos, tchau Vamos desenhar Eu não sei desenhar com essa mão Eu fiz um coração Ó, eu consigo fazer um coração, ó Eu também, ó Mas tu tá segurando o bichinho junto com a sua mão esquerda? Ah, senta aí Tchau, tchau Tchau Tchau